Bruno Savat aplaude influencer que Joana Albuquerque, já ganhaste. Ponto e vírgula Bruno Savat elogiou André Sacati após as críticas ao vídeo polémico partilhado pela ex-namorada. Recentemente, Joana Albuquerque partilhou nas redes sociais um vídeo onde interpretou uma personagem, uma herdeira em modo sarcástico. Bruno Savat, ex-namorado da jovem, deparou-se com o vídeo de uma influencer brasileira que arrasou a beta de Crescais. Ponto e vírgula Ninguém liga se você é herdeira. Se você nunca precisou de trabalhar. Ninguém liga. Sabe, deixa falar uma coisa. A sua herança, herdeira, não vai comprar educação. Senso, humildade. Coisa que você não tem. Não adianta nada você ser uma herdeira e ser munida de soberba. Entendeu, disse André Sacati, recorde aqui. Ponto e vírgula ex-concorrente de Reality Souza da TV e aplaudiu e elogiou as palavras da influencer brasileira. Nas redes sociais. Já ganhaste Portugal está contigo, escreveu, num Instastory. Obrigado. Obrigado. Obrigado.